No UGOL, os refrigeradores estão praticamente vazios. O estoque está crítico, principalmente de sangue tipos O negativo e A negativo. Existe um banco de sangue do próprio hospital e as doações são usadas principalmente no suporte de cirurgias feitas em acidentados, crianças e adultos, que já chegam na unidade de saúde em estado grave e com vários tipos de traumas. Temos uma entrada exclusiva para você, doador. Então venha doar. Necessitamos da sua doação para salvar vidas. Só no UGOL, no ano passado, foram feitas cerca de 716 transfusões sanguíneas, que dá quase duas por dia. As doações são feitas no próprio hospital. Você agenda o seu horário para doar pelo número 3270-6661 ou 3270-6662. E o nosso horário de atendimento também é diferenciado. Nós atendemos de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 18h30, não fecha para o almoço. E também aos sábados, das 7 da manhã ao meio-dia. E não é só em casos de acidentados que os hospitais precisam desse sangue doado. A Covid-19 tem trazido a necessidade de transfusão sanguínea. Em pacientes que ficam em estado grave, tem complicações no sistema circulatório, cardiovascular ou renal. É muito comum a infecção pelo vírus baixar as plaquetas, causar anemia. E em ambos os casos se faz o uso do sangue doado. Com a pandemia, a demanda aumentou. Mas as doações não seguiram no mesmo ritmo. Dados do Hemocentro mostram que depois da pandemia, a coleta caiu 32%. Sendo que a distribuição de sangue para os hospitais subiu em 30%. O estoque de sangue hoje encontra-se 49% abaixo do normal. A situação é tão preocupante que o Hemocentro está trabalhando com o monitoramento do uso desse sangue. Para que seja distribuído apenas em casos em que haja a extrema necessidade. O tratamento da Covid-19 também exige a transfusão sanguínea. Nós temos recebido pedidos de urgência, inclusive de pacientes muito graves. Agora com um sinal de gravidade ainda maior. E demandam um atendimento muito rápido daqui do Hemocentro. Mas para isso nós precisamos ter sangue suficiente. Nós contamos com a população. O Banco de Sangue trabalha também com a coleta pela unidade móvel. Mas com a pandemia, os eventos que antes captavam bastante sangue foram em grande parte cancelados. Por isso, continua a campanha para que os condomínios residenciais e empresas grandes que estejam abertas possam ajudar, permitindo que a unidade móvel vá até eles. O número de 60 doadores já é suficiente para que a equipe possa se deslocar para captar as doações. O que está conosco pelo telefone 3201-4101 ou 3201-4570. Grupos de 60 pessoas já são suficientes para a gente levar a unidade em forma. O Pedro Bernardo tem 26 anos e doa sangue regularmente, há 5 anos. Desde que um parente precisou e teve a vida salva, graças à atitude de doadores como ele. É um ato que eu criei na minha vida e recomendo a todas as pessoas próximas a mim que compartilhem da mesma atitude.